Boa noite a todos, alunos, tutores, sejam bem-vindos a essa primeira aula da disciplina de Cálculo Diferencial e Integral 3. Eu sou a professora Alessandra, eu tenho formação na área de Matemática, com especialização em Educação Matemática e mestrada em Matemática Aplicada e Computacional. Então hoje nós daremos início ao estudo de conceitos do Cálculo Diferencial e Integral 3. É importante lembrar que essa disciplina é uma espécie de complementação de disciplinas que já foram trabalhadas anteriormente. Conceitos do Cálculo Diferencial e Integral 1, do Cálculo 2, da Geometria Analítica e Álgebra Vetorial serão fundamentais agora para o estudo dos conceitos relativos ao Cálculo 3. Então nós vamos ter um total de quatro aulas, além das aulas-atividades e também das discussões realizadas no fórum. Durante toda essa disciplina nós teremos alguns materiais complementares no fórum para auxiliá-los no estudo dos conceitos do Cálculo Diferencial e Integral 3. Então agora gostaria que vocês acompanhassem no quadro comigo os objetivos dessa primeira aula. Nessa primeira aula nós vamos tratar com o tema Integrais Duplas. A respeito desse tema nós vamos tratar é sobre a relação entre as Integrais Duplas e o volume, como que se dá o cálculo dessas Integrais Duplas, as Integrais Duplas em regiões gerais e também a análise das Integrais Duplas em coordenadas polares. Então basicamente o nosso estudo será relativo a esse tipo de integral. Na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral 2, vocês já trabalharam com as Integrais de funções de uma variável real. Então agora nós vamos expandir esses conceitos que já foram trabalhados na disciplina anterior para avaliar as Integrais em relação a funções de várias variáveis reais, que também foi trabalhado na disciplina de Cálculo 2. Nós vamos também recorrer algumas representações conforme a disciplina de geometria analítica e álgebra vetorial. Então o nosso objetivo vai ser inicialmente estabelecer uma relação entre as Integrais simples ou as Integrais definidas de função de uma variável com as Integrais Duplas. Então quando nós estudávamos as Integrais definidas de funções de uma variável, o nosso objetivo era determinar um valor numérico associado a uma função por meio dessa operação de integração. nós poderíamos associar esse cálculo ao cálculo de uma área. Então nós tínhamos o gráfico de uma função no plano cartesiano, nós tínhamos o domínio que era o intervalo real, nós tínhamos como objetivo então calcular a área limitada pelo eixo x e por essa função ou entre duas funções. Nós particionávamos esse intervalo em diversos subintervalos e aproximávamos essa área pela soma da área de retângulos construídos a partir desses subintervalos. Então nós vamos desenvolver um estudo análogo ao que já foi realizado em cálculo 2, mas agora para essas integrais de funções de duas variáveis reais. Então vamos acompanhar no quadro agora a introdução a respeito das integrais duplas. Então quando nós estamos tratando com as integrais duplas nós vamos precisar de funções de duas variáveis reais. Aqui nós temos o exemplo de uma função que sai de um domínio r e chega no conjunto dos números reais. Então essa função vai transformar um vetor x e y desse domínio r em um determinado número k. Esse domínio r agora para os nossos estudos iniciais ele vai ser no formato de um retângulo. Então aqui no caso nós vamos assumir esse r como sendo o produto cartesiano do intervalo ab com o intervalo cd. Esse primeiro intervalo ab diz respeito a variações em relação ao eixo x, enquanto que o intervalo cd diz respeito a variações em relação ao eixo y. Uma outra forma de se representar essa região r seria por meio de conjuntos. Então o r é o conjunto formado por todos os pares ordenados x, y pertencentes ao r2, ou seja, todos os pontos do plano cartesiano. De tal forma que a primeira coordenada assume o valor mínimo a e o valor máximo b. Então ela varia entre a e b. E o y, que é a segunda coordenada, varia entre c e d. Então nós estamos definindo uma função f sobre esse intervalo, sobre essa região retangular. E essa região ela é decomposta em intervalos. Então nós temos o intervalo ab e o intervalo cd. O nosso objetivo com a definição dessa função sobre essa região é calcular o volume de um sólido que é limitado superiormente pelo gráfico dessa função f, definida sobre o retângulo r, e limitado inferiormente pela região r, que é uma região do plano x e y, ou seja, quando z é igual a zero. Então nós podemos definir, conforme a notação de conjuntos, essa região s, ou esse sólido s, como sendo o conjunto de todos os pontos do espaço, então todas as ternas x, y e z do r3, onde esse z varia de zero até f de x, y. Então ele é limitado inferiormente pelo plano x, y e limitado superiormente pelo gráfico dessa função f. O gráfico da função f corresponde a uma superfície no espaço cartesiano. Então com as integrais duplas, o nosso objetivo vai ser associar com esse cálculo de volume. Então se nós temos uma determinada função definida a partir de uma região retangular, nós vamos determinar um sólido e ter como objetivo calcular o volume desse sólido. Quando nós tínhamos as integrais definidas de função de uma variável, então nós tínhamos o gráfico da função no plano cartesiano, e aí nós calculávamos a área limitada por esse gráfico. Como nós estamos com funções de duas variáveis, o gráfico dessa função é no espaço cartesiano. Então ao invés de associar com área, no momento nós vamos associar com o volume. Nós vamos conseguir também calcular áreas em função da integral dupla. Mas inicialmente esse é o nosso foco, avaliar o volume de um determinado sólido, que é limitado por uma função. Então vamos analisar agora no quadro como que nós podemos obter esse cálculo de volume, essa aproximação. Então nós temos aqui a representação dessa região R, que já foi construída, que seria o produto cartesiano de AB com CD, ou então conforme a anotação de conjuntos. Então nós vamos inicialmente particionar essa região R, esse retângulo, em subregiões, que vão ser subretângulos. Então no intervalo AB, que é o intervalo correspondente ao eixo X, então ele está relativo ao eixo X, nós vamos particionar esse intervalo em M partes. Então nós vamos dividir em M subintervalos, e todos esses subintervalos têm um comprimento fixo de ΔX. Essa mesma região R, agora em relação ao eixo Y, ela vai ser particionada em N partes, e todas essas partes possuem uma largura fixa de ΔY. Então nós dividimos esse retângulo R em diversos subretângulos, onde todos eles possuem as mesmas dimensões, ΔX por ΔY. Cada um desses retângulos nós podemos utilizar uma anotação para representá-lo, aqui nós podemos recorrer a essa representação R e J. Esses índices I e J dizem respeito à posição desse subretângulo em relação ao retângulo R. Então é só uma forma de generalizar a representação de cada um desses subretângulos. Então esse subretângulos R e J, ele vai ter uma área dada pelo produto ΔX por ΔY, porque ele é um desses subretângulos que compõem a região R e todos possuem as mesmas dimensões. Então nós conseguimos dessa forma, particionar esse retângulo R em subretângulos com essa área ΔX, ΔY. Então só recordando que o M vai indicar a quantidade de subdivisões em relação ao eixo X, são as subdivisões do intervalo AB, e o N vai indicar essa quantidade de subdivisões agora no intervalo CD. Como nós temos esses R e J como sendo retângulos no espaço, retângulos no plano cartesiano, então nós podemos selecionar em cada um desses R e J um determinado ponto. Então, por exemplo, nesse R e J que nós estamos indicando de forma genérica, nós podemos selecionar um ponto amostral. um ponto X e J asterisco e Y e J asterisco. Então nós tínhamos uma função definida sobre esse retângulo R. Nós consideramos a região, o domínio da função, que seria o próprio retângulo, e subdividimos esse retângulo em diversos retângulos com as mesmas dimensões. Então tinha uma dimensão Δx e uma dimensão Δy em cada um desses retângulos, de modo que o produto Δx por Δy seja a área do retângulo. Nós podemos então selecionar um ponto em cada um desses subretângulos, não é necessário exibir uma certa regra para a seleção desse ponto, por enquanto nós vamos selecionar um ponto aleatório dentro de cada um desses retângulos. Se nós queremos calcular um volume, então nós vamos tentar associar agora essa determinação do volume do sólido completo com a soma de volumes de figuras específicas. Nós vamos utilizar cada um daqueles R e J como sendo a base de uma determinada caixa, e nós vamos utilizar esse ponto amostral agora para determinar a altura de cada um desses sólidos. Então vamos acompanhar aí no quadro. Nós tínhamos a região R particionada nos retângulos R e J, nós selecionamos um ponto X e J asterisco, Y e J asterisco. Como esse ponto pertence à região R, que é o domínio da função, então eu posso calcular a imagem desse ponto. Calculando a imagem do ponto, nós vamos ter o F de X e J asterisco e Y e J asterisco. Quando nós calculamos F desse ponto, a sua imagem vai ser um ponto agora na superfície. Então nós temos o retângulo R e J, nós tínhamos o ponto amostral e nós calculamos a imagem desse ponto. Se nós considerarmos agora a caixa com a base sendo esse R e J e com a altura dada por esse F de X e J estrela, Y e J estrela, o produto dessa função, que vai corresponder, na verdade, à altura dessa caixa pelo ΔA ou pelo A, que era aquele produto de ΔX por ΔY, então nós vamos conseguir calcular o volume dessa caixa retangular ou desse paralelepípedo especificamente. Então nós determinamos esse produto para o R e J. Mas nós podemos trabalhar de forma análoga com todos os demais subretângulos que acompanham a região R e determinar o volume de cada um desses paralelepípedos. Se nós fôssemos representar cada um desses paralelepípedos, nós temos a segunda figura desse slide, nós temos quase a representação do sólido, mas nós temos alguns erros a serem avaliados em função dessa representação. Então, quando nós estamos avaliando agora a soma do volume de todos esses paralelepípedos, nós temos aproximadamente o volume do sólido S, que é o nosso objetivo. Então, nós temos essa aproximação para o volume quando nós somamos o volume de cada um desses paralelepípedos que estão definidos sobre cada um dos retângulos R e J. Uma ideia que nós temos seria aumentar a quantidade de subdivisões. Se nós aumentamos a quantidade de subdivisões no intervalo AB e no intervalo CD, então nós vamos observar uma melhora nessa aproximação para o volume. Isso nos leva a pensar que se nós aumentarmos muito essa quantidade de subdivisões, tanto em relação ao eixo X e em relação ao eixo Y, nós vamos obter uma aproximação cada vez melhor. Quando nós tendemos, então, essa quantidade de intervalos ao infinito, aqueles valores M e N tendendo ao infinito, então nós vamos ter aproximadamente o volume do sólido. Então, esse limite da soma de todos os volumes daqueles paralelepípedos que são definidos a partir da partição vai nos fornecer a chamada integral dupla. Então, nós temos essa estratégia análoga ao que foi utilizado para as integrais definidas, agora para definir o que seria uma integral dupla. Então, vamos acompanhar agora no quadro essa definição. Então, a integral dupla da função F sobre o retângulo R, que é o retângulo inicial, corresponde ao domínio da função e que foi particionado ao longo dessa estratégia. Então, a integral dupla dessa função F de XY sobre a região R vai ser o limite do volume que é resultante da soma de cada um dos volumes dos pequenos paralelepípedos, que são representados pelo produto do ΔA, que é o ΔX, ΔY, que é a área da base daquele paralelepípedo, pela altura, que é indicado pela imagem desse ponto amostral. Então, o limite dessa soma de volumes vai corresponder à integral dupla se o limite existir. Então, é importante que essa condição seja satisfeita. Se nós tivermos que a função é contínua, então o limite vai existir e, portanto, nós vamos ter essa integração. Então, sempre que a função for contínua, essa função vai ser integrava e esse limite vai existir. Então, só lembrando que no somatório que caracteriza o limite, o M vai indicar, então, essa quantidade de partições do intervalo AB, que é o intervalo em relação ao eixo X, enquanto que o N refere-se, então, a essas subdivisões agora do intervalo CD. Podem ser iguais ou podem ter quantidades distintas, mas quando nós tendemos ao infinito, esse volume vai tender ao volume do sólido e, portanto, vai tender a esse valor da integral. Então, assim como a integral definida, as integrais duplas, elas também são originadas a partir de um limite. Mas, como vocês já devem ter observado nas disciplinas anteriores, nem sempre o cálculo de limite é algo tão simples. Muitas vezes nós precisamos incluir algumas modificações, trabalhar com outros tipos de funções ou trabalhar ainda com teoremas para nos auxiliar nesses cálculos. Então, nós podemos recorrer também nas integrais duplas ao teorema fundamental do cálculo. Então, por meio desse teorema, nós conseguimos calcular integrais definidas sem recorrer ao limite, mas sim recorrendo a funções, as primitivas e as relações entre as funções. Então, quando nós estamos calculando integrais duplas, agora nós podemos também recorrer a esse teorema fundamental do cálculo para nos auxiliar na determinação desses valores das integrais sem que seja necessário recorrer ao limite. O teorema fundamental do cálculo, ele vai ser aplicado duas vezes. Como nós estamos trabalhando com integrais duplas, vocês vão observar que, na verdade, nós vamos ter um cálculo de duas integrais subsequentes. E essas integrais estão relacionadas entre si por meio da região de integração. Então, nós vamos ter essa relação com as integrais definidas. Por isso que é tão importante se estudar as técnicas de integração. Integração com a substituição, integração por partes, frações parciais. Então, todas essas técnicas que já foram aplicadas nas integrais de funções de uma variável também serão necessárias agora nas integrais de duas variáveis, nas integrais duplas. Então, vamos acompanhar agora no quadro um teorema que nos garante esse cálculo de integral dupla a partir das técnicas já conhecidas das funções de uma variável. Então, a partir do teorema de Fubini, nós conseguimos utilizar técnicas de funções de uma variável agora para funções de duas variáveis. Então, se nós temos que a função f é contínua na região retangular r, então, se nós temos uma função contínua, nós temos a função integrável. Por enquanto, nós estamos trabalhando com regiões retangulares. Então, o domínio dessa função é uma região retangular. A região de integração vai ser esse retângulo, onde a coordenada x dos pontos varia de a até b e a coordenada y varia de c até d. Então, se nós temos essa função contínua, esses intervalos que caracterizam a região r, então, a integral dupla da função f sobre a região r pode ser avaliada de duas formas, como sendo a integral de c até d da integral de a até b da função f dx dy. Bom, então, o que muda da integral definida para, agora, a integral dupla? Nós vamos ter duas integrais sendo calculadas simultaneamente. Quando nós indicamos a primeira integral, essa primeira integral vai ser a última a ser calculada, porque sempre nós vamos avaliar a integral mais interna e calculando as integrais que estão indicadas na sequência. Então, nesse caso, como a integral mais interna é a integral de a até b da função e o intervalo a até b diz respeito a x, então, o primeiro termo a ser incluído vai ser o dx e, na sequência, nós incluímos o dy. Então, no cálculo dessa integral especificamente, nós vamos avaliar primeiro a integral de a até b da função f em relação a x. Nesse processo, o y, ele vai ter a função de uma constante. ele vai satisfazer a mesma propriedade das constantes na integral definida. Tendo calculado essa integral, tendo identificado os limites, o próximo passo é utilizar esse resultado que foi obtido na segunda integração. Aí vai ser a integral de c até d do resultado da primeira integral, dy. Então, sempre nós vamos indicar a integral mais interna com respeito a x, então, primeiro eu incluo o termo dx. Se a integral mais interna for com relação a y, então, nós vamos incluir primeiro o termo dy e depois incluir o termo dx. Esse cálculo, ele é chamado de cálculo como integrais iteradas. Então, nós vamos avaliar primeiro uma integral, que seria a interna, e nesse cálculo de integral, nós vamos considerar a outra variável como sendo uma constante. Depois, nós utilizamos esse resultado para o cálculo da segunda integral. Então, o nosso objetivo vai ser aplicar todas essas técnicas, todas as integrais já conhecidas, agora nas integrais duplas. Então, o nosso trabalho se resume em calcular duas integrais, só tomando cuidado que agora nós temos duas variáveis sendo envolvidas, variável x, variável y, independente da letra que nós utilizarmos para representá-las, nós precisamos ter esse cuidado de qual a ordem de integração, como nós indicamos esses limites. Então, como nós temos x e y, nós temos duas variáveis, existe a variação de x e a variação de y. Então, nós temos uma integral com respeito a x e uma integral com respeito a y. Por isso que nós temos duas possibilidades de cálculo. Integrar primeiro com respeito a x, que seria a integral mais interna, e depois com respeito a y, ou inverter, primeiro com respeito a y e depois com respeito a x. Vamos ver agora num exemplo como que nós podemos trabalhar com essa integração. Então, vamos acompanhar no quadro o nosso primeiro exemplo, que está relacionado ao calcular volume de sólido. Então, nós vimos que o volume de um sólido limitado superiormente por uma função f sobre um retângulo r, ou limitado inferiormente por um retângulo r, corresponde à integral dupla da função f sobre a região r. Então, aqui nós temos uma representação dessa região de integração da função. Então, nós queremos determinar qual que é o volume do sólido limitado superiormente por esse plano z, igual a 4 menos x menos y, que é o gráfico da função f, e limitado inferiormente pela região r, que é uma região retangular, onde x varia de 0 a 2, o y varia de 0 a 1, e é uma região no plano xy, ou no plano z igual a 0. Então, nesse cálculo, nós vamos ter a integração dupla da função f sobre r. Aqui nós temos um resumo de como que seria esse cálculo. Mas vamos acompanhar agora na câmera de documentos alguns passos adicionais em relação a esse cálculo da integral. Então, nós temos o volume de um sólido limitado superiormente pela função f e inferiormente pela região r. Aqui nós podemos trabalhar com duas estratégias. Eu selecionei indicar primeiro a integral com respeito a y e depois indicar a integral com respeito a x. Então, é a integral de 0 até 1 da integral de 0 a 2 da função f, dx, dy. Se foi indicado inicialmente o dx, então quer dizer que nós vamos calcular primeiro a integral de 0 até 2 da função f, dx. como é uma integração com respeito a x, a variável y, ela vai ser assumida como uma constante. Nós podemos trabalhar com duas formas. Ou nós utilizamos as propriedades diretamente, ou então nós podemos separar essa integral, calcular o seu resultado e depois substituir novamente nesse, no mesmo local onde seria indicado a integral em relação a dx, que é a integral interna. Então, vamos analisar separadamente essa integral. Então, nós temos a integral de 0 até 2 de 4 menos x menos y, dx, que é exatamente a nossa integral. Como nós estamos calculando a integral de uma soma de funções, nós podemos separar. Então, essa integral vai ser a integral de 0 até 2 de 4 dx menos a integral de 0 até 2 x, dx, menos a integral de 0 até 2 y, dx. Então, aqui nós utilizamos a propriedade em relação à adição e em relação à subtração das integrais definidas. Aqui nós temos como se trata da integral em relação a dx, então esse y é tratado como uma constante. agora nós podemos utilizar a propriedade da constante. Então, a integral de uma constante multiplicada por uma função vai ser a constante multiplicada pela integral da função. O 4 é uma constante, então nós podemos retirar do cálculo da integral, então vai ficar o produto de 4 pela integral de 0 até 2, 1 dx ou dx. O x é a variável a ser integrada, então ela permanece. O y em relação a dx é uma constante, então vai ser menos y integral de 0 a 2 dx. Em cada uma dessas integrais, nós vamos aplicar o teorema fundamental do cálculo. A integral da função constante vai ser x, nós aplicamos os limites 0 e 2. a integral da função polinomial x é 1 meio de x ao quadrado, onde também utilizamos os limites de 0 a 2. E depois nós temos o y multiplicando essa integral da função constante 1, que é igual a x. Na sequência, nós aplicamos os limites. Então, x igual a 2, ou x sendo substituído por 2, menos o x sendo substituído por 0. e assim para as outras expressões. Depois nós podemos calcular 2 menos 0 resulta em 2, multiplicamos pelas constantes e obtemos, então, o resultado dessa integral como sendo 6 menos 2y. Se fosse uma função de uma variável, então nós teríamos um número apenas sendo indicado como resultado. Mas como se trata de uma função de duas variáveis, nós vamos ter como resultado uma expressão que pode envolver essa segunda variável. Então, a partir desse cálculo, nós podemos substituir na expressão que indicava a integral em relação a dx. Aqui nós temos a aplicação direta do teorema fundamental do cálculo sem a necessidade de separar os termos, só nós teremos que considerar de forma implícita cada uma dessas propriedades. Então, nós vamos substituir agora a integral da integral em relação a dx dy pela integral de 0 até 1 da função resultante da primeira integração dy, que é uma função que depende de y. Agora, nós temos a integral de uma função de uma variável. Nós aplicamos o teorema fundamental do cálculo, depois substituímos os limites e determinamos o resultado, que no caso é 5. Então, o volume desse sólido é igual a 5. Então, observem que a diferença é que nós temos um processo de integração dentro de outro. Então, nós temos que avaliar a integral mais interna, as variáveis que não estão relacionadas à variável de integração são tratadas como constantes. Depois, nós calculamos, aplicamos o teorema fundamental do cálculo, aplicamos os limites e essa função resultante vai ser integrada agora com respeito a outra variável. Então, é um processo análogo ao que nós já temos nas integrais definidas, mas são duas integrais ao mesmo tempo. Então, para aplicar agora essa ideia de integração dupla, integração envolvendo as técnicas das integrais definidas, então, nós temos um momento de atividade, vamos acompanhar no quadro. o objetivo é calcular a integral dupla da função f no retângulo. Aqui nós temos o retângulo dado por 0 a π sobre 2, cartesiano, menos 1, 2. Então, quer dizer que o x varia de 0 até π sobre 2 e o y varia de menos 1 até 2. Então, a diferença é que um desses intervalos agora vai depender de π. Lembrando que π é um número real, mas nós podemos deixá-lo indicado quando houver necessidade, aí nós aproximamos por 3,14, 3,1415. Então, agora, tentem resolver esse problema utilizando as estratégias da integral definida com as indicações corretas dos limites pela integral dupla. Se vocês tiverem alguma pergunta, enviem por meio do chat e na sequência nós retornamos. e aí vamos lá. E aí 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 Então nessa primeira atividade o objetivo era representar uma integral dupla analisar como que se constrói então essa integral dupla vocês vão poder observar que o cálculo ele de certa forma ele é demorado por causa da quantidade de operações que são necessárias às vezes nós estamos trabalhando com uma função simples uma função constante ou uma função polinomial mas devido a essa necessidade de se calcular duas integrais o trabalho então ele fica maior em relação às integrais definidas então vamos acompanhar agora na câmera de documentos a resolução dessa primeira atividade então nós temos a integral dupla da função f de x igual a y cosseno x no retângulo r onde nós temos a variação de 0 a pi sobre 2 para x e de menos 1 a 2 para y então nós temos duas opções para a representação da integral dupla aqui nós podemos construir a integral de menos 1 a 2 da integral de 0 a pi sobre 2 de y cosseno x que é a função f a segunda integral diz respeito a x então primeiro nós incluímos o dx a primeira integral diz respeito a y então o último termo a ser incluído é o dy se nós estamos integrando com respeito a x esse termo y é uma constante então nós podemos retirá-lo da integral então vai ser a integral de menos 1 a 2 y da integral de 0 a pi sobre 2 cosseno de x dx dy então para essa integral interna o y ele é uma constante então nós não precisamos incluí-lo nesse cálculo só que nós não podemos retirá-lo totalmente porque a segunda integral é com respeito a y então essa função vai ser necessária a integral agora de cosseno de x com respeito a x pelo teorema fundamental do cálculo então vai ser o seno de x com a aplicação dos limites 0 e pi sobre 2 então nós vamos substituir x por pi sobre 2 seno de pi sobre 2 é 1 menos seno de 0 que é igual a 0 essa diferença 1 menos 0 é igual a 1 multiplicado por y igual a y então se resume na integral de menos 1 a 2 y dy então pelo teorema fundamental do cálculo nós vamos ter y ao quadrado sobre 2 aplicado de menos 1 a 2 ou meio y ao quadrado então nós substituímos y igual a 2 y igual a 2 y igual a menos 1 calculamos a diferença e temos então o resultado da integral como sendo 3 meios então nós temos exatamente as mesmas estratégias as mesmas técnicas da integral definida só que agora relacionada a essas duas integrais uma integral com respeito a x uma integral com respeito a y ou independente da notação que nós utilizarmos para as variáveis só que até o momento nós trabalhamos com integrais sobre regiões retangulares então nós tínhamos uma variação por exemplo de 0 a 1 no intervalo x de 1 até 2 em relação a y nós tínhamos intervalos fixos e sempre essas regiões retangulares mas nem sempre esse é o nosso interesse muitas vezes nós definimos funções não sobre retângulos mas sobre algumas regiões particulares como triângulos ou às vezes até mesmo em relação a círculos então agora nós vamos analisar o mesmo teorema de Fubini só que na sua versão para regiões gerais quando essa região R ela é limitada não apenas por essas funções constantes por 0 a 1 por exemplo mas ela é limitada também por funções onde y não vai depender de x ou x vai depender de y então vamos acompanhar no quadro esse teorema de Fubini nós vamos continuar com a função F sendo contínua já que isso nos garante a possibilidade de se integrar a função uma função integrável então se nós temos agora a região R de tal forma que a coordenada x dos pontos de R são limitadas no intervalo de A até B só que em relação a y nós temos uma limitação entre duas funções então nós temos o y igual a g1 de x e o y igual a g2 de x como sendo os limites inferior e superior dessa região R respectivamente e se essas duas funções g1 e g2 elas são contínuas no intervalo com respeito a x no intervalo a B então a integral dupla da função F sobre R vai ser a integral de A até B da integral de g1 a g2 de x da função F de y porque a segunda integral é com respeito a y x1 e dx porque a primeira integral é com respeito a x como o resultado da integral tem que ser um número a última integral tem que ter esses limites constantes porque se a última integral fosse a integral com respeito a g1 de x g2 de x então nós teremos como resultado uma função e não um número então sempre nós vamos indicar na integral mais interna esses limites que dependem de funções e a mais externa com esses limites independentes que seria esse caso de x variando de A até B nós podemos ter o caso também onde o y varia em um intervalo fechado CD e o x é que depende das funções H1 e H2 sendo elas contínuas em CD então quando nós temos o x com intervalo constante AB nós temos regiões chamadas regiões do tipo 1 agora quando o y varia entre esse intervalo C e D nós temos regiões do tipo 2 é só uma forma de se separar esse conjunto de funções esse conjunto de regiões de integração então na verdade nós vamos ter a mesma estratégia de cálculo a diferença vai ser essa identificação dos limites de integração agora esses limites não dependem exclusivamente de números eles podem depender também de funções e aí que nós precisamos ter o cuidado do último cálculo de integral então nessa última integral ela precisa ter esses limites constantes e para os demais para as demais integrais então nós precisamos identificar quais são as relações estabelecidas entre elas bom, se y depende de x os seus limites vão depender de x e portanto o resultado da integral vai fornecer uma função que depende de x então essa integral ela não pode ser calculada depois da integração com respeito a x então nós precisamos ter esse cuidado nas duas possibilidades de representação das integrais duplas quando nós estávamos com as regiões retangulares eu poderia inverter tranquilamente esses dois cálculos de integral porque eram integrais independentes apesar da função depender das duas variáveis só que agora não agora esses limites eles também dependem da função dependem da região e ainda mais eles vão depender entre si agora para a sua determinação então agora nós vamos ver um exemplo também com respeito a essa integração dupla em regiões gerais então vamos acompanhar no quadro nós temos que determinar o volume de um prisma cuja base é o triângulo no plano xy delimitado pelo eixo x pelas retas x igual a 1 y igual a x e cujo topo está no plano z igual a f de xy igual a 3 menos x menos y então vai ser a mesma ideia então é um volume então nós vamos ter uma integral dupla se é o volume de f é a integral dupla da função f sobre agora uma região r d a só que essa região r ela não é mais retangular agora ela vai ser um triângulo então nós precisamos agora identificar quais são os limites de integração nesse caso se nós projetarmos todo esse sólido em relação ao plano x e y nós vamos ter então a representação da região r então ela vai ser delimitada pelos gráficos y igual a 0 que corresponde ao eixo x y igual a x que é uma das retas que compõem esse gráfico e o x igual a 1 então a região limitada por essas três retas vai ser a região de integração agora nós temos duas possibilidades de interpretação dessa região então a região r se nós formos pensar inicialmente na variação de x então nós vamos ter uma variação de 0 até 1 então todos os pontos que pertencem a r eles vão ter essa coordenada x variando de 0 a 1 que seria esse r1 a notação r1 é só para dizer que é a primeira representação de r na verdade r1 e r2 vão ser as mesmas regiões só que representadas de formas distintas então quando nós temos essa coordenada x variando de 0 a 1 a coordenada y vai variar desde o eixo x até a reta y igual a x isso para qualquer ponto que nós tomarmos no intervalo 0 1 em x então sempre nós vamos ter a variação do eixo x até y igual a x então quer dizer que agora quando o x varia de 0 a 1 o y vai ter que variar do eixo x até a reta y igual a x portanto a variação de y é dada de 0 até x então nós pensamos primeiro em um dos intervalos como sendo uma constante eu avalio por exemplo o x variando de 0 a 1 e dentro do intervalo eu analiso como que se dá a variação agora de y bom ele vai partir do eixo x até a reta então vai partir do eixo de equação y igual a 0 até a reta de equação y igual a x então nós representamos essas retas em função de y e indicamos os limites de integração então essa seria a primeira possibilidade para a determinação dos limites de integração a segunda possibilidade seria primeiro avaliar a variação em y bom se nós temos a interseção entre a reta x igual a 1 e a reta y igual a x o ponto de interseção entre elas vai ser o ponto 1 1 então quando x é 1 o y também é 1 nós podemos então construir uma reta auxiliar que corresponde a reta y igual a 1 a região r continua sendo a mesma só que agora nós vamos analisar primeiro a variação de y toda a região r está contida nesse com seus pontos com a primeira coordenada contida no intervalo 0 a 1 então todos os pontos variam de 0 até 1 em relação à segunda coordenada quando y varia de 0 a 1 o x varia desde a reta x igual a y até a reta x igual a 1 isso independente do ponto da região r que nós iniciarmos a avaliação então sempre que o y variar de 0 até 1 o x varia da reta y igual a x até a reta x igual a 1 portanto x varia nesse caso de y até 1 então quando nós estamos tratando com as regiões gerais nós precisamos avaliar essas duas possibilidades bom se eu quero calcular por último a integral com respeito a x eu vou avaliar a variação de x como sendo uma constante então o x varia de 0 a 1 na sequência então eu vou avaliar a variação de y enquanto o x varia de 0 a 1 qual que é o tipo de variação de y de uma reta até outra reta do eixo x até uma reta específica ou varia em todo o retângulo então nós precisamos avaliar cada um desses critérios independente do tipo de limite de integração o resultado obtido vai ser o mesmo desde que nós indiquemos corretamente cada uma das integrais cada um dos limites e também a ordem de integração nós não podemos tomar uma ordem qualquer quando estamos com essas regiões gerais quando estamos com regiões retangulares aí nós temos uma maior liberdade para identificar esse limite de integração e também a ordem de integração então qualquer um desses dessas representações para a região R vai nos fornecer uma possibilidade de cálculo da integral dupla então vamos acompanhar no quadro agora as duas integrais que vão fornecer o mesmo valor mas que se utilizam de representações distintas então quando nós tínhamos a representação 1 então o x ele variava de 0 a 1 e o y variava desde o eixo x até a reta y igual a x ou seja y varia de 0 até x então nesse caso o volume vai ser calculado pela integral de 0 até 1 da integral de 0 a x da função f de y de x então eu indiquei inicialmente a integral com respeito a y ela vai ser a primeira a ser calculada porque a variação de y depende de x tendo calculado essa primeira integral ela vai fornecer uma função de x que vai ser integrada na sequência com respeito a x no outro caso então nós tínhamos a segunda representação para a região r onde o y variava de 0 até 1 enquanto isso o x variava da reta x igual a y até a reta x igual a 1 ou seja x varia de y até 1 então nós vamos ter o contrário na representação da integral dupla vai ser a integral de 0 até 1 da integral de y a 1 da função f primeiro com respeito a x porque o seu o limite de x depende agora de y e depois de y que é a última integral a ser calculada vamos observar agora na câmera de documentos um exemplo de cálculo dessa integral dupla então nós podemos utilizar qualquer uma das formas por exemplo em relação a representação 1 quando x varia de 0 a 1 e o y varia de 0 a x então nós temos a integral de 0 a 1 da integral de 0 a x da função dy dx então primeiro nós calculamos a integral mais interna que é a integral com respeito a y com os limites 0 a x da função f pelo teorema fundamental do cálculo então nós vamos ter que a integral de 3 menos x menos y dy vai ser 3y menos xy porque x vai ser tratado como constante menos y quadrado sobre 2 ou meio multiplicado por y quadrado aplicado nos limites 0 a x então nós vamos substituir o termo y em todas essas todas as funções que são apresentadas em y por x e depois por 0 então nós vamos ter primeiro 3x menos x multiplicado por x menos meio de x quadrado então nós substituímos esse x como se fosse a substituição de um 2 como se fosse a substituição do número 9 só que nós vamos indicar agora em função de x e no segundo caso nós substituímos o y por 0 e nós vamos ter 0 trabalhando agora com a simplificação dessa expressão nós vamos ter a integral de 0 a 1 da função 3x menos 3 meios de x quadrado dx pelo teorema fundamental do cálculo nós vamos ter 3x ao quadrado sobre 2 ou 3 meios de x quadrado menos 3 meios de x elevado ao cubo sobre 3 então nós calculamos na verdade a integral de x quadrado e depois multiplicamos por 3 meios que vai resultar em meio de x ao cubo depois basta substituir o x por 1 por 0 calcular a diferença e nós vamos ter que o volume desse sólido vai ser igual a 1 então o maior trabalho agora no cálculo dessas integrais duplas é a representação da região de integração nós não podemos representá-la de qualquer jeito nós precisamos analisar como que se dá essas variações tanto das coordenadas x quanto da coordenada y em relação a cada um dos pontos para na sequência se identificar qual que é a ordem de integração adequada para aqueles limites de integração então primeiro nós representamos a região nós avaliamos essas variações essas variações tanto de x quanto as variações em relação a y para posteriormente indicar a integral dupla e depois aplicar todas as técnicas de integração que já foram estudadas em relação às integrais definidas então agora nós temos um momento de atividade para vocês avaliarem uma região específica então o objetivo é identificar os limites de integração nesse momento não é necessário calcular nenhuma integral dupla mas sim avaliar os limites então indique a integral dupla da função genérica f sobre a região r que é representada por esse gráfico então o objetivo é descrever r primeiro identificando variação de x variação de y e depois identificar os limites de integração dessa função f de x y d a sempre que nós indicamos esse d a é para resumir o termo d x d y porque a princípio nós não sabemos qual que é a ordem de integração então o d a vai ser esse produto de d x d y independente da ordem nós vamos substituir d a por d x e d y quando nós identificarmos os limites adequados então analisem essa região identifiquem os limites de integração e na sequência então nós retornamos todos os limites e na sequência E aí 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 calcula, a princípio nós não vamos tratar como unidade específica. Quando for necessário, então vou fornecer algum tipo de unidade. Quando vocês estiverem tratando, por exemplo, com a unidade com volume, vocês podem dizer que o volume do sólido é duas unidades de volume. Então, dependendo da situação, nós recorremos a uma determinada unidade, metros cúbicos, centímetros cúbicos, depende da situação. Então, por isso que nós utilizamos essas estratégias na avaliação de problemas reais, porque quando nós estamos aplicando esse tipo de técnica em um problema real, aí sim, nós vamos ter unidades, nós vamos ter todo um contexto para se estudar. Quando nós estamos resolvendo um problema que envolve, por exemplo, equações diferenciais, que envolve derivadas, nós recorremos a integrais. quando nós calculamos os resultados, ele precisa estar de acordo com aquele contexto. Então, quando nós tivermos problemas que envolvem derivadas de funções de várias variáveis, nós vamos aplicar as integrais duplas, integrais triplas, dependendo do tipo de função. E aí, nós vamos aplicar, então, a unidade correspondente a cada um desses tipos. Vamos retornar, então, agora com a atividade para avaliação daquele gráfico. Então, como que nós podemos construir essas representações? Então, nós tínhamos a função f de x e y, uma função genérica, e o objetivo é avaliar os limites de integração. Bom, se essa região é limitada pelo eixo y e pelo x igual a 2, quando nós estamos tendo como foco apenas essa variação em x, então nós temos o intervalo de variação para x, como sendo de 0 até 2. Bom, quando o x varia de 0 a 2, então as coordenadas y dos pontos varia da reta y igual a 1 até y igual a e elevado a x. Então, sempre vai ser limitado inferiormente pela reta y igual a 1 e superiormente por essa função y igual a e elevado a x. Como isso acontece, então nós podemos indicar agora a representação dessa região, como o x variando de 0 a 2 e o y variando de 1 até e elevado a x. Então, se o y tem os seus limites de integração dependendo de x, então a primeira integral a ser calculada é a integral com respeito a y. Com o seu resultado, então nós calculamos na sequência a integral com respeito a x. Poderíamos trabalhar agora com o inverso. Então, nós poderíamos analisar primeiro as variações em y. Bom, o y é limitado por 1. E se nós construirmos uma reta de apoio que passa por essa interseção entre y igual a e elevado a x e y igual a 1, Então, nós vamos conseguir identificar qual que seria esse limite superior para o intervalo em relação a y. Quando x é igual a 2, o y vai ser e elevado a 2. Lembrando que e vai ser um número real. e elevado a 2, na verdade, é o produto de e por e, produto de números reais. Então, nós temos que o y, ele vai ser limitado por 1 e por e elevado a 2. Então, nós vamos identificar no gráfico qual que é o menor valor possível para essa coordenada y dos pontos dentro de r e o valor máximo, que seria esse e elevado a 2. Bom, quando o y, então, varia de 1 até esse número e elevado a 2, o x varia desse gráfico y igual a e elevado a x até x igual a 2. Só que na representação y igual a e elevado a x, nós temos que y não depende de x, mas nós queremos o contrário, nós queremos que x dependa de y. nós podemos aplicar o logaritmo natural em ambos os lados. Então, se y é e elevado a x, o ln de y vai ser o ln de e elevado a x. Logaritmo exponencial, nós temos que são funções inversas. Então, ln de e elevado a x é o próprio x. Então, quer dizer que quando o y varia de 1 até e elevado a 2, o x varia de ln de y até 2. Então, essa seria a segunda possibilidade de avaliação da região R. E a segunda forma de se representar agora a região R com o x dependendo de y. E, portanto, a integral com respeito a x precisa ser calculada antes da integral com respeito a y. Então, nós temos aí uma certa dificuldade ainda nessa avaliação da região, mas nós precisamos sempre nos fixar em uma determinada variável. Vamos fixar, por exemplo, na coordenada x dos pontos. Identifico o limite constante e depois identifico o limite para a coordenada y, ou vice-versa. Então, o maior trabalho nessas integrais duplas de funções que nós já conhecemos seria essa representação da região de integração. Qual que seria a melhor forma de se representar essa região? Só que existem situações em que não é tão simples assim de se representar essas regiões. Principalmente quando nós estamos tratando de regiões que não se adequam muito bem a esse sistema de coordenadas cartesianas. Esse fato de não se adequar é porque nós temos uma dificuldade maior na representação dessas regiões. Então, quando isso acontece, nós podemos trabalhar com as chamadas coordenadas polares. Nós podemos trabalhar com mudança de coordenadas nas integrais de funções de uma variável. Nós também podemos trabalhar com essas mudanças de variável agora nas integrais duplas. Só que nós precisamos ter um cuidado porque é necessário aplicar uma mudança de variável tanto na coordenada x quanto na coordenada y. Então, a mais tradicional com a qual nós trabalhamos é a mudança de coordenadas em relação a coordenadas polares. Vamos analisar algumas imagens do quadro. Então, acompanhe. Vamos supor que a região de integração é um círculo centrado na origem com raio 1. A expressão dessa região seria a parte interna ao x² mais y² igual a 1. Se nós fôssemos analisar as variações de x ou de y, nós teríamos uma certa dificuldade devido à característica da região e à característica do sistema de coordenadas cartesianas. Para representar, por exemplo, y dependendo de x, o y teria que ser expresso como mais ou menos raiz quadrada de 1 menos x². ou nós poderíamos trabalhar também com x dependendo de y. Só que esse valor de y, ele seria incluído como os limites de integração em uma dessas integrais, que não seria algo tão simples de ser trabalhado. Nós podemos ter regiões também limitadas por círculos, como, por exemplo, a região acima do eixo x limitada pelo círculo de centro na origem raio 1, e limitada superiormente pelo círculo centrado na origem, agora de raio 2. Porque nós temos 4 como sendo 2², portanto o raio desse círculo é 2. Então, nesses dois tipos de regiões, nós temos uma certa dificuldade no mapeamento quando nós estamos com as coordenadas cartesianas. Por isso que convém trabalhar agora com essa mudança de coordenadas. As coordenadas polares vão nos fornecer determinadas expressões que possibilitam essa conversão entre os dois sistemas. Então, para isso, nós vamos recordar inicialmente como que se dá essa representação de um ponto em coordenadas polares. Na sequência, nós aplicamos essa mesma transformação, agora em uma integral. Então, vamos acompanhar no quadro. Quando nós temos um ponto no plano, ele tem coordenadas, segundo o sistema de coordenadas cartesianas, x e y. Então, esse ponto vai ter as suas coordenadas x e y. O x diz respeito a essa variação com relação ao eixo x. Então, a primeira coordenada diz respeito ao eixo x e a segunda coordenada diz respeito ao eixo y. Agora, ao invés de recorrer a essas medidas x e y, nós vamos recorrer a uma medida de distância e uma medida angular. Então, nós vamos utilizar agora duas variáveis. A primeira variável é a variável r, ou então o raio. Esse raio mede a distância da origem do sistema de coordenadas até o ponto. Então, ele vai medir toda essa distância da origem ao ponto. Agora, nós vamos ter um ângulo que ele é medido desde essa parte positiva do eixo x em direção à sua parte negativa pelo sentido anti-horário. Então, o ângulo θ, que vai ser a outra variável que caracteriza esse ponto, ele vai ser medido em relação ao eixo x no sentido anti-horário até o segmento de reta que caracteriza o raio. Então, é o ângulo formado entre o raio e entre esse eixo x. Então, ao invés de indicar um ponto como sendo um par x, y, nós vamos indicar o ponto como sendo um par r, θ. Como que é possível transformar do sistema de coordenadas cartesianas para o sistema de coordenadas polares? Então, nós utilizamos duas representações. Nós substituímos x por r, cosseno, θ e o y por r, seno, θ. Então, são essas duas mudanças que nós vamos aplicar nas coordenadas dos pontos, nas variáveis envolvidas, para converter, então, no sistema de coordenadas cartesianas para o sistema de coordenadas polares. Se nós formos avaliar o triângulo, nós temos que ele é retângulo e, a partir do Teorema de Pitágoras, então, nós temos que a hipotenusa ao quadrado, que é o r², vai ser dada como a soma das medidas dos catetos ao quadrado, que é o x² mais y². Então, nós temos uma relação entre o raio e essas medidas x e y em coordenadas cartesianas. Então, o raio ao quadrado vai ser o x² mais o y². Uma outra forma de se verificar essa igualdade é substituindo essas mudanças de variável no termo x² mais y². Nós vamos ter algumas identidades trigonométricas e nós conseguimos obter o resultado. Se nós dividirmos y por x e trabalharmos com funções trigonométricas, nós conseguimos observar que θ é dado como o arco tangente de y sobre x. Nós não utilizamos muito essa mudança, mas ela pode ser útil quando nós aplicamos algum tipo de conversão ou queremos saber algum tipo de valor específico para esse ângulo. Então, nós vamos trabalhar basicamente com as expressões que caracterizam x e o y sendo escritos em função de r e de θ e nós vamos substituir o dx, dy, agora por r, dr, dθ. Nós precisamos incluir esse r para permitir essa conversão entre o sistema de coordenadas. É ele que vai manter essas métricas, essa equivalência entre os dois sistemas por meio da transformação aplicada. Então, quando nós estamos calculando uma integral dupla de uma função f escrita em coordenadas cartesianas sobre uma região d, também descrita em coordenadas cartesianas, nós podemos aplicar essas transformações e agora calcular a integral dessa mesma função. Agora, dependendo de r e de θ, sobre a região d, agora descrita em coordenadas polares. Então, basicamente, o nosso trabalho vai ser substituir x e y por r cosseno θ, r seno θ na função, avaliar agora a descrição da região de integração por meio de r e por meio de θ e ao invés de trabalhar com dx, dy, nós vamos incluir esse fator r, dr, dθ. Aí, a identificação dos limites de integração, da ordem de integração, vai ser dada conforme o problema, conforme o tipo de relação existente entre os limites. Então, nós vamos ter o mesmo procedimento. Nós vamos calcular uma integral dupla de uma determinada função, só que essa função agora depende de r e depende de θ e essa função na integral dupla agora vai envolver, além do dr, dθ, esse termo r, esse fator que proporciona essa conversão entre as duas transformações. Aqui nós vimos um panorama geral de como que se dá essa conversão de coordenadas cartesianas para coordenadas polares. Agora, nós vamos ver em um exemplo como que se dá a aplicação dessa estratégia. Então, acompanhem no quadro. Nesse exemplo, o objetivo é utilizar coordenadas polares para avaliar uma dada integral. Então, nós temos apenas a integral. Nós não temos a descrição da região de integração, mas essa variação agora de x e de y, ela pode ser indicada, pode ser identificada apenas a partir dos limites de integração. Então, nós temos a integral de uma função f de x e y, que é uma função que vai envolver potência, não é uma função tão simples de ser trabalhada quanto, por exemplo, uma função x² ou x multiplicado por y, então ela vai envolver essas potências. Com os limites de integração, então nós identificamos a região r. Bom, a integral mais interna é a variação com 0 até a raiz quadrada de 1 menos x² de y. Então, nós temos que o y varia de 0 até essa raiz de 1 menos x². A integral mais externa, nós temos os limites menos 1 a 1 e a integral é com respeito a x. Então, o x nesse conjunto varia de menos 1 a 1. Portanto, a região de integração, ela é formada por todos os pontos x e y do R2, onde o x varia de menos 1 a 1 e o y varia de 0 até a raiz quadrada de 1 menos x². Então, só pela integral dupla, nós já conseguimos identificar qual é a região de integração e qual que é a função a ser integrada. Bom, a variação de menos 1 a 1 de x, nós temos essa variação, então, constante, com os limites constantes. Nós temos que avaliar agora essa variação de y para identificar o que corresponde esse y menor ou igual que a raiz quadrada de 1 menos x². Bom, se o y é menor ou igual a essa função, vamos trabalhar primeiro com o igual, que seria o limite máximo. Então, quando o y é igual a raiz quadrada de 1 menos x², elevando ambos os lados ao quadrado, nós vamos ter y² é igual a 1 menos x². Adicionando o termo x² em ambos os lados, nós vamos ter, então, x² mais y² igual a 1. Essa expressão no plano, ela vai representar o círculo de centro na origem e raio igual a 1. Como o x varia de menos 1 até 1, e o y varia de 0 até raiz quadrada de 1 menos x², então, nós vamos ter que não corresponde ao círculo completo, mas sim à parte superior desse círculo de centro na origem e raio 1. Bom, se o x varia de 0 até 1, ou de menos 1 até 1, o y varia do eixo x até o y igual a raiz de 1 menos x², ou seja, varia até o círculo de centro na origem e raio 1. Ao invés de utilizar agora essas coordenadas cartesianas na descrição da região, nós vamos utilizar coordenadas polares. Primeiro, vamos avaliar o raio. Essa região, a partir da origem, ela vai ter uma variação de raio de 0 até 1, porque 1 é o raio do círculo que limita essa região. Então, o raio vai ter uma variação de 0 até 1. Então, nós vamos partir da origem, partir do centro dessa região e analisar qual que é o valor máximo desse raio que é 1. Então, varia de 0 até 1. Agora, o ângulo θ, nós vamos analisar a variação do ângulo formado entre esse segmento que corresponde o raio e o eixo x no seu sentido positivo. Bom, então, nós vamos partir do x no sentido positivo e em sentido anti-horário chegar até o eixo x no seu sentido negativo. Como corresponde a essa parte superior do círculo, então, nós vamos ter a variação do ângulo de 0 até 180 graus. Nós trabalhamos com radianos, então, a variação de 0 até π. Então, observem que é uma variação para r e para θ muito mais simples do que a variação de x e y quando nós estávamos tratando com as coordenadas cartesianas. Assim como é necessário converter tanto x quanto y em r e θ, a função a ser integrada também deve ser convertida para esse mesmo sistema. Então, nós vamos ter uma função f de x e y que é dada por x² mais y² com essa soma elevada a 3 meios. Bom, nós observamos por meio do triângulo em relação a coordenadas polares ou mesmo na substituição que x² mais y² é igual a r². Então, nós vamos ter, na verdade, r² elevado a 3 meios. Nós vamos multiplicar esses expoentes, 2 multiplicado por 3 meios vai ser igual a 3. Então, essa função de x e y ela pode ser representada como r³. Então, ao invés de se trabalhar com a integral de menos 1 até 1, da integral de 0 até a raiz de 1 menos x² da função f de y de x, nós vamos trabalhar com a integral agora com respeito a rθ. Se nós representarmos primeiro a integral com respeito ao ângulo θ, que é a última a ser calculada, nós vamos ter a integral de 0 a π da integral de 0 até 1 da função f de x e y, que agora é f de rθ, que é r³, incluímos o fator r, a integral mais interna diz respeito a r. Então, nós incluímos primeiro dr e depois incluímos o termo dθ. Nós temos r³ multiplicando por r dr dθ. Então, nós vamos ter a integral de 0 a π da integral de 0 a 1 r⁴ dr dθ, cujo resultado vai ser igual a π sobre 5. Então, nós vamos calcular inicialmente a integral de 0 até 1 em relação ao r⁴ dr a integral de 0 a 1 de r⁴ dr vai ser 1 quinto de r⁵ aplicado nos limites 0 a 1. Então, quando r for igual a 1, 1⁵ é 1 multiplicado por 1 quinto vai ser o próprio 1 quinto menos quando r for 0 vai dar o produto de 0 por 1 quinto que é 0. Então, essa integral mais interna tem como resultado 1 quinto. Por ser uma constante, nós podemos retirá-la da integral. Nós vamos ter 1 quinto da integral de 0 a π dθ, que vai corresponder à diferença de π e 0. e, portanto, nós vamos ter o produto de π multiplicado por 1 sobre 5 que é o resultado da integral. Então, quando nós estamos tratando com coordenadas cartesianas, a função já vai estar em coordenadas cartesianas, nós vamos analisar a região de integração e identificar os limites. quando nós observamos que a região de integração pode ser expressa de forma mais fácil com coordenadas polares, então nós vamos ter que representar a região em coordenadas polares, vamos ter que representar a função em coordenadas polares e depois avaliar os limites de integração, lembrando que substituir dx, dy é necessário incluir o r dr dθ. Esse fator r ele é fundamental para existir a equivalência entre os cálculos da integral em coordenadas cartesianas quanto em coordenadas polares. Então é necessário converter não apenas a região os limites de integração, mas converter todos os demais fatores. Então é importante que vocês sempre busquem avaliar especificamente cada uma dessas regiões, cada uma das funções e analisar qual que seria a melhor forma de representação daquela região. e depois adequar também a função a essa forma de representação. Então agora vou abrir um espaço para perguntas, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a cada um dos temas que foram abordados nessa aula, seja na integral dupla, em regiões particulares, nas regiões retangulares, em regiões gerais ou em coordenadas polares, então enviem suas questões e na sequência nós retornamos. Tchau. 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 No material dessa aula a gente ainda tem um slide que trata sobre algumas propriedades que eu já comentei com vocês ao longo da resolução desses exemplos. Então vamos analisar no quadro. Então nós temos três propriedades que são as mesmas propriedades das integrais definidas agora para as integrais duplas. Então se nós temos funções contínuas na região limitada a R, então quando nós temos um produto, a integral do produto da função por uma constante, esse resultado vai ser igual ao produto da constante pela integral. Então nós conseguimos extrair essa constante do integrando. Podemos separar também a integral da soma de funções como a soma das integrais das funções ou mesmo para a subtração e também podemos particionar a região de integração de modo que ao calcular a integral dupla sobre R nós possamos calcular em soma de duas integrais onde cada uma dessas integrais depende de uma das partes dessa região R. Então que são aquelas mesmas propriedades que nós já comentamos. Bom, essa disciplina como vocês já puderam observar ela vai envolver diversos temas que já foram trabalhados em outras disciplinas. Então sempre que for necessário recorram aos materiais dessas outras disciplinas seja a disciplina de cálculo 2 de cálculo 1 de geometria analítica. Então é importante que vocês sempre retornem se vocês tiverem alguma dúvida. Ao longo dessas semanas no fórum eu estarei disponibilizando materiais extras listas de exercício também as resoluções comentadas das aulas atividades mas eu peço que vocês tentem resolver primeiro essas aulas atividades e depois confiram com o gabarito com os comentários. sempre que vocês tiverem dúvida enviem as suas perguntas por meio do fórum também durante os chats de aula de aula atividade. Então é importante que vocês também procurem o livro da disciplina todos os outros materiais complementares para auxiliá-los na compreensão de todos esses conceitos. Durante essa uma hora e meia nós não conseguimos trabalhar com muitos exemplos eu tentei resumir para facilitar um pouco essa compreensão eu sei que não é um conteúdo simples mas é importante que vocês pelo menos deem uma olhada nesse material antes de vir para a aula só para vocês já terem uma ideia do que se trata de quais são os conceitos que vão ser necessários para a compreensão. Eu gostaria de agradecer a participação de todos durante essa aula se vocês tiverem alguma dúvida sempre enviem por meio do fórum ou também por meio de mensagens com os tutores eles também podem me encaminhar as suas dúvidas e espero que essa disciplina contribua com a construção do conhecimento de cada um de vocês então me despeço aqui desejo a todos uma boa noite uma boa semana e até a próxima aula Tchau